Olá pessoal tudo bem com vocês? E o vídeo de hoje é sobre um jogo chamado World of Gunships que é um jogo sobre helicópteros de guerra online também tem missões offline mas eu só vou jogar aqui no modo online e então para fazer isso a gente vem aqui a batalha jogo personalizado e depois metem-se aqui numa room que vocês quiserem ou que haja espaço Deixem-me dizer-vos que eu já estive a ver o o vídeo do aniversário do War Robot está quase aí está quase a acontecer eu não sei se vai haver algum evento programado pelo jogo mas eu vou eu vou com certeza se estão a anunciar é porque vai haver alguma alteração e eu vou na mesma fazer um vídeo sobre ele nem que seja só assim para desejar os parabéns pelo excelente jogo que fizeram e vamos mas é continuar aqui com com este jogo aqui há a procura de inimigos para acertá-los está ali um à frente vou acertar com muito vamos descer evitar os tiros e quase ia passando e quase ia batendo nos troços dele por causa para acertar com no todo o é o Gato a pegar fogo de balas. Só não é que eu peguei a risco. Está acima o helicóptero e estamos a baixar o piso. É que o gajo foi. E foi abatido, acho eu. E recebemos o mais combustível. Vamos lá. 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 Só o meu helicóptero que está quase no princípio do jogo. Eu só com este helicóptero já abafi não sei quantos outros helicópteros, olhem só Oh, desapareceu aqui, provavelmente caiu Estamos quase assim como precisam Mas eu também não vejo aqui a imagem, nenhum outro helicóptero Estamos lá, cem tá recepção Estamos lá, cem tá recepção E não é, ele simula que cai, olha só. Acho que isto é somente de combate, bom vamos a mais uma partícula. E não precisa da facecam, me saís do Lufre, agora há paciência. Também não fica o vídeo todo estragado por causa disso. Ah, vou desbloquear um helicóptero. E vamos fazer a batalha com este. Tchau. 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 Tchau.